O trecho da avenida T63 no parque Anhanguera já recebeu pintura nova. Os trabalhos seguem agora em direção aos bairros Nova Suíça, Setor Bueno e Pedro Ludovico. A intenção da prefeitura é recuperar 80 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas por toda a capital, fazendo pintura nova e reparos no asfalto e no calçamento. Quando se depara com algum passeio quebrado, uma parte dela que esteja danificada, então nós vamos estar recuperando isso, que é parte de concreto, algum concreto tem que se fazer e obviamente está estabelecendo uma condição normal de uso dela. A sinalização também que é feita nela, mostrando os sentidos dela, o sentido que ela tem que ser transitada. Quem anda de bicicleta pela cidade fala das dificuldades. O mais difícil é a travessia. É, quando tem cruzamento é bastante difícil. Aí fica um pouco complicado para a gente estar passando. O mais perigoso são esses sinais, né, que há pessoas que não respeitam muito, tem alguns que ultrapassam e é riscado bater. E diz que as ciclovias tornam as pedaladas mais tranquilas e seguras. Mais seguro. Falta ainda mais cuidado por parte dos motoristas e até dos pedestres, que invadem o espaço das bikes e colocam todos em risco. Existe hoje muito pedestre usando a ciclovia que não deveria, porque a ciclovia foi criada para a bicicleta e a calçada está aí para o pedestre. Então é preciso que o pedestre tenha essa consciência. Na T63, quase esquina com a T161, no Jardim América, flagramos uma égua pastando na grama da ciclovia. A prefeitura foi avisada para tomar providências.